Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah É, eu fico, já ouvi, eu vou tá bom aí, Batalha da Leste Pelo amor de Deus, Batalha da Leste, muito pesado vocês são, certo? Estão vindo por nós, ó? Hoje só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Hoje só tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? 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 Então já vou começar, eu não vou deixar esse gifiropar de novo Meu amigo tá ligado que agora eu vou ter que derrubar mais um corpo, mais um morto Mais um MC que fica no chão Vou dar tudo de mim por quando eu pego o microfone e faço de coração Eu tô tranquilo, mesmo travando, mesmo caminhando, ainda construo Porque eu sei que tem o erro do ser humano, ele aprende e depois evoluo Depois eu fluo, eu alço meu voo, por isso que agora eu te ataco Eu tô voando que nem gavião e é fácil pra eu vir matar esse rato Porque você é presa, faço isso aqui com amor O seu corpo tá na minha presa, é o dia da caça e do caçador É por isso que eu sigo fazendo minha rima tipo uma mostarda Porque eu vou arder na sua língua e cê vai ver a bala da espigarda Pra, pra, eu vou fazer nota querendo zero Você pode até tá risada, pode achar que é lero lero Mas respeito o seu estilo, mesmo assim cê se fudeu Eu respeito o seu estilo, pô, então respeita o meu Eu achei sua rima pesada A mais pesada do round foi quando cê rimou igual a mostarda Essa rima foi pesada pra caralho, ninguém reparou Porque se vocês reparassem foi antes dele fazer Caralho, eu fiquei olhando e falei Oh, o moleque tem ideia A batalha é tipo o chimpi do Maurício de Souza Ficou guerra de odomatopeia É, pro bagulho ficar mais legal então É, tem dos dois lados, molecote O bagulho cê quer tipo tá, ele dá risada E quando eu tô risada, os caras querem me criticar Ah, legal, isso todo mundo reparou Mas explica porque quando você riu Os carros que tava lá embaixo parou Basta de vente Bagulho é um respeito Máximo conceito Yeah, barulho pra essa batalha Outra adequação do primeiro round Primeiro round, né É, o primeiro Essa palhaçada Tá engraçado Mas aí, plateia, dorme não, tio Últimas batalhas aí Eu quero o papo de vocês, por favor, mano Imagina, ó Se não tivesse patada leste Hoje se pico aqui ia tá vazio Então valorize o corre aí, mano Vamos mandar a vibe na parada Certo? Vamos pra votação Baleio pra quem gostou das rimas de... WM! Diferentemente, baleio para as rimas de AJ! Pra um só e com vontade Não gostou é palminha É o WM! Uou! É o AJ! Uou! A AJ1 a 0 Mas tudo que vai falta Você joga essa mão pro Alta aí Joga essa mão pro Alta aí Zona Leste São as últimas Joga a mão pro Alta aí meu parceiro Joga a mão pro Alta aí meu parceiro Vô, 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 vô Ei, 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 ei Jura, ó, pra todas as mina primeiras e pra todos os cabra da peste Eu digo, zona, 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 zona Só batalho, tranquilo, não coloquei minha melhor veste pra encostar onde Vê o vô, 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 vô Vê o vô, 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 vô O WM é monstro, azeis, azeis Porque quando o batalha comendo ele é tringueis Moleque, eu não sei porque ninguém percebeu que você é o único cara de batalha de cima que tem o dente mais torto que o meu O bagulho é foda, tem uma ponte entre um e outro O moleque é louco, o moleque é louco Você tá ligado que você não é sujeito homem O dente é torto e as caras tem que conversar por telefone Uma liga pra outra, uma liga pra dar mensagem chamada de vídeo Você tá ligando pra outra Você não é o exígio Ah, eu tô trazendo uma porra, gente, tá vendo? Deve ser por quê? Porque eu tô batalhando contra um MC muito pequeno Não é pequeno de altura, é pequeno de talento Não é pequeno de postura, mas é pequeno de argumento Porque triste que ele tá perdendo e ele não mata nem o flow Cê já sabe o que vem Ru-pum-pum-pum-pum Ru-pum-pum-pum O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Ru-pum-pum-pum, eu venho aqui pra te matar Ele olhou para mim e falou pirata-tata-tata Mas agora esse papo é assim Eu vou dar um fumo, tipo cante Clique-clique Ru-pum-pum-pum Olha aqui agora você tá na minha frente Pega o microfone e fez a batir a dente Muito fácil você nem falar sobre meu dente Mas agora eu vou assassinar o oponente Meu dente é amarelo por falta de limpeza Eu acho que isso é grilhos feito da natureza Por isso que eu trago com drença inteligente É uma cor amarela sua mente Esse carro amarela o meu dente, porra! Cabralho, eu fiz até um split Tá ligado que eu chego na Shakit Vocês pediram o terceiro round Está a acontecer na frente de vocês hein?! Que enganada pra final Andrade, é isso mesmo, eita pesadelo, AJ versus WM, só vamos começar quando o gerente vier com a mão pro alto, tá acabando o trapo, eu não vou pedir mais isso, pode ir para levantar a mão que vai acabar mano, joga a mão pro alto Zona não vai ser grito, não tem atrito, mano eu não me omito, sempre que eu pego o microfone eu falo com meu amigo pra eu fazer bonito, eu não sendo feio, isso eu não receio, só que meu parceiro pra mim ser infeliz, muito fácil você reparar sobre meu dente, então eu vou parar e reparar no seu nariz, que porra é essa, faz sua festa, azul que nem Smurf o seu nariz parece o acessório da prancha de surf, e eu sinto aqui, fazendo o verso eu não me omito, na ribunda eu não sei se é Rogério, se é Luciano, Hulk ou o malvado favorito, eu sou, eu sou, eu vou ter que concordar com essas coisas que ele falou, eu sou o malvado favorito, e olha aqui o meu oponente, baby esse daqui é um filho, olha o milhão na minha frente, ai, cara, eu achei que ia dar mais grito, mas tá bom, nós não desanima, porque o cara vem muito pesado quando ele tá fazendo a raiz da rima, o meu nariz ele é muito grande e isso é um problema, eu não me saco, porque infelizmente o tamanho dele faz eu sentir de longe o seu bafo, ainda bem, porque com meu bafo se fraqueja, eu não escovei o dente hoje por isso, com a gente ganhando bafo, eu afuro a estratégia, você tá ligado, eu trago nesse instante, eu falei, amor, hoje eu não vou escovar meu dente, porque na semifinal tem um ponente com o nariz grande, caralho, olha o moleque é o creme, agora o meu punchline batalha é a sua falta de higiene, ai, que bagulho da hora, vai se foder, então foi só a estratégia pra vencer, então de premiação da batalha pra ele é um oral B, não, eu não quero um oral B, é melhor um rexona, o rexona é que nem a vitória, mesmo quando eu perco, ela nunca levantou, ó da porra, caralho, rima com presença de palco, pra matar esse MC, que é inofensivo é um bebê, faça palco, tá ligado, moleque, é tipo rexona, mas você não é experiente, então se é rexona, eu sou o despise, você tá perdendo, ó o Július na sua frente, caralho, olha, ficou foda essa sinal, mas eu garanto que ia ser mais pesada se eu fosse o Zulusão, meu parceiro, você é o Július, tem dois empregos, um é ser MC, o outro é ser o nariz do bueiro, vai chamar, pra ver se o Rio Tietê tá limpo, hip-hop de extinto, eu sou o Július, que tem o nariz gigante e vem pra rimar, e você tem o cheiro de peixe daquele serviço que eu fui abandonar, você é garçoso, caralho, moleque, só rimar a cabeça na grantejola, me diga, por que antes de vir pra batalha, você comeu alho e cebola! Engraçado, mano! Fazer a ordem que merece mais, muito barulho pra essa batalha! Engraçado, mano! Tchau de luxo! Aê, barulho pra um só com vontade, certo? Só um dos comediantes aqui vai passar, entendeu? Ou vai ser o nariz, ou vai ser a boca, não sei, mano! Enfim, vamos pra votação, barulho pra quem gostou das imagens WM! Diferentemente, barulho pra quem gostou do meu mano, a Jata! Pra um só com vontade, é isso mesmo? Todo leve para a próxima fase, vamos no Maran para a Jata! Caramba, do correto!